No livro de 2º Reis, capítulo 7, versículo 1. 2º Reis, capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Senhor, amanhã por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo de duas medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E disse Eliseu, eis que você vai ver com seus olhos, porém você não comerás. Ora, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros. Para que ficamos nós sentados aqui, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui também, morreremos. Vamos, pois agora, passamos para o arraial dos sírios, e eles nos deixarem viver. E viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E eles levantaram. Diga para o seu irmão, eles se levantaram. Pois ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ninguém no arraial. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios, um ruído de carros de cavalos, como um de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus, e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos. Isto ao arraial, tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. E chegando, pois, aqueles leprós na entrada do arraial, entraram em uma tenda, e comeram, beberam, e tomando dali prata, ouro e vestido, foram e esconderam. E depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns aos outros, não estamos fazendo bem. Este é o dia de boas novas. E nós vamos nos calar diante disso? Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrirá. Vamos lá agora, e vamos anunciar tudo isso ao rei. Amém? Até aí nós leremos a palavra, que o Espírito Santo de Deus, fale conosco, de uma forma muito especial. Queridos, para você entender o capítulo 7, eu preciso de contar a história para você do capítulo 6. E a história do capítulo 6, é que o rei da Síria, ele se levanta contra Samaria. E de uma forma muito estratégica, o rei da Síria percebe que todo o alimento para Samaria vem de fora. Eles não produzem nada lá dentro. Todo o alimento que eles vivenciavam ali no seu arraial, vinha tudo de fora. Então, ele teve uma estratégia de sitiar Samaria, cercar totalmente Samaria e impedir que os alimentos chegassem. Impedindo que o alimento chegasse, ele estava trazendo uma grande confusão para dentro da cidade. Porque uma fome se instaurou naquela cidade. Só que com a fome se instaurar naquela cidade, a Bíblia vai dizer que desencadeia todos os outros tipos de problemas dentro daquela cidade. Não só a fome, mas agora o emocional deles estão abalados. Porque pensa bem, você numa cidade, de repente o inimigo vem, cerca a cidade, não permite os alimentos entrarem. Você não tem o que comer, você não tem o que compartilhar. As coisas vão se findando, as suas reservas vão acabando. E o desespero vai tomando conta de cada um daquela cidade. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia vai dizer então que o cerco dele foi perfeito. A estratégia que o inimigo usou foi perfeita. Ele cerca, se tia, não deixa ninguém entrar, traz um desequilíbrio emocional, traz um desequilíbrio financeiro. E traz uma instabilidade que paira sobre a cidade. Para que você entenda melhor isso, eu vou te dizer. A instabilidade é tão grande naquela cidade, que uma mãe está conversando com outra. E está dizendo assim, olha, amanhã eu vou comer o seu filho. E hoje nós vamos comer o meu. Porque não tinha mais o que comer e eles já estavam agora vivenciando uma história dessa. O rei ouve aquilo e se desespera diante daquele cenário. A Bíblia diz que ele rasga os seus vestidos. E começa a lamentar e a chorar. Mas diante desse cenário, a Bíblia vai dizer que se levanta um profeta. Presta atenção. Existem momentos na nossa vida que sentimos assim também. Sitiados. Cercados por estratégias do nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, ele nos estuda e ele conhece a nossa fragilidade. A estratégia que ele usa contra a Samaria, foi perfeita. Foi algo que deu certo. E muitas das vezes nas nossas áreas, também somos afligidos por estratégias do nosso inimigo. Que também dá certo, às vezes, dentro da nossa casa. Que traz um abalo emocional dentro de nós. Quantas pessoas podem dizer aqui nesta noite. Dizer, realmente fui encercado por esse inimigo. E hoje encontro em tristeza, dor, sofrimento, depressão, pânico, ansiedade. Ele me desequilibrou emocionalmente. Tem outras pessoas que vão dizer, olha, realmente ele me cercou. E as suas estratégias me abalou completamente. Estou destruído financeiramente. O meu casamento está destruído. A vida com os meus filhos estão destruídas. São cercos que o inimigo vai montando estratégias só para nos desequilibrar. Só para tomar de nós a paz, a alegria. E o que nós conquistamos de mais precioso. Mas, uma coisa eu vim pregar aqui essa noite. O que me chama a atenção nesse texto, não é o capítulo 6. O que me chama a atenção nesse texto, é o capítulo 7. Porque se o inimigo se tiou e venceu no capítulo 6. No capítulo 7, tem uma virada de Deus na história de Israel. Oh, eu não sei se você está entendendo o que eu vim pregar aqui. Eu vim dizer para você, talvez até aqui o inimigo soltou os primeiros fogos. Até aqui o inimigo prevaleceu contra você. Mas como virou o ano para 2023, para 2024, eu vim dizer, vai ter virada na sua história. Se existe o capítulo 6 de dor, se existe o capítulo 6 de sofrimento. Se existe o capítulo 6 de luta travada, de seco. Onde está todo mundo desequilibrado emocionalmente. Espera um pouquinho. Diz assim para o seu irmão. Aguenta a pressão. Espera um pouquinho. Fala com ele, espera um pouquinho. Porque tem a parte de Deus que você ainda não viu. Eu vim pregar para você impactados. Eu não sei o que aconteceu até sexta-feira. Mas eu acredito que esse final de semana a página virou. Capítulo 7. Capítulo 7. Eles vão buscar o recurso de Deus. O profeta vira e dá uma palavra e diz assim. Assim diz o Senhor. Pastor Fernando. Você já recebeu um assim diz o Senhor? Já, pastora Rosângela? Tudo que você precisa é Deus olhar para baixo. E dizer. Assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor muda a nossa história. O assim diz o Senhor traz cura que você precisa no seu interior. O assim diz o Senhor abre essa porta que está fechada. O assim diz o Senhor tem poder para modificar a história lá dentro da sua casa. O assim diz o Senhor entra onde você não entra. Tem acesso que você não tem. Quebra o que você não quebra, consegue quebrar. Liberta o que você não consegue libertar. Transforma o que você não consegue transformar. Arruma o que você não consegue arrumar. O que a gente precisa é do capítulo 7. É Deus olhando para você e diz. Assim diz o Senhor. Vem virada na sua vida. Eu estou animado, hein? Escuta. Dá uma sacudida nesse irmão e fala assim. O assim diz o Senhor está sobre essa igreja. O assim diz o Senhor está sobre a sua vida. Está sobre a sua família. Ele diz assim, assim diz o Senhor. Amanhã é essas horas. Uau. A paz volta para essa casa. Amanhã é essas horas. O cerco do inimigo acaba na sua vida. Amanhã é essas horas. Eu arrumo o que está desarrumado. Amanhã é essas horas. Você vai entrar dentro da sua casa. E sem perceber. Está resolvido. Está resolvido. Sabe o que ele chama a atenção? É que às vezes a gente escuta um assim diz o Senhor. E não falta gente para não acreditar. A gente fala assim, assim diz o Senhor. E tem gente que vira e fala assim. Será? Mas é difícil, hein? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o tamanho dos problemas que eu estou vivendo. Você não sabe a dor que eu vivo. O contexto que eu estou vivendo. Sinceramente, eu não sei. Mas não há problema que ele não possa resolver. Não há história que ele não possa mudar. Não há cenário que ele não possa se movimentar. E colocar as coisas em ordem. Essa noite, ele está dizendo. É com você que eu estou falando. Assim diz o Senhor. Amanhã mesmo. Acaba o cerco do inimigo. Presta atenção. O capitão. A qual o rei apoiava nos seus ombros. Disse assim para ele. Amanhã. Nem se Deus abriu os céus. Nem se Deus abrisse os céus. Poderia resolver. Um problema que nós estamos vivendo aqui. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com você. Cuidado. Com quem acessa seu coração. Cuidado quem te aconselha. Cuidado quem está falando com você. E apontando uma direção para a sua vida. Pode comprometer seu futuro. Quem tem acesso a sua casa. Quem tem acesso ao seu coração. Quem tem acesso a sua vida. Quem você inclina o coração nos ouvidos. Pode destinar. Se você vai bem ou se você vai mal. Se o rei. Apoia o conselho do capitão naquela hora. Estava destruído. Não só a vida do rei. Mas toda a cidade. Que bom que a igreja metodista entendeu. Que nós somos guiados não pelo conselho do homem. Nós temos uma voz profética que nos direciona. Nós temos uma voz do Espírito Santo. Que nos aponta o caminho. Que nos dá uma certeza. Que o nosso amanhã vai ser melhor do que o hoje. Que bom que somos guiados. Por uma voz profética. Que não nos deixa enganar. Talvez tenha alguém aqui frustrado. Talvez tenha alguém aqui ferido. Decepcionado. Porque ouviu quem não queria ter ouvido. Porque confiou em quem não tinha que ter confiado. Porque se apoiou em quem não tinha que ter se apoiado. Mas essa noite Deus está mudando a sua visão. Está fazendo você olhar para quem realmente muda a nossa história. A vida que Ele opera. E operando Ele ninguém pode impedir. O assíntese do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Quem você vai ouvir? A voz do Senhor? Ou a voz de quem não acredita nos milagres que Ele vai fazer na sua história? Tem gente que até que chora com você. Mas não consegue abrir os olhos para celebrar o que Deus vai fazer na sua história. Só que Deus diz assim. Olha, amanhã vai acontecer. Mas você que não creu. Você vai ver. Mas não vai provar. Sabe por quê, querido? Porque o milagre é para quem crê. O milagre é para quem acredita. Eu estou conversando nessa noite. Com pessoas no final de semana. Que acreditaram que Deus podia fazer. E os testemunhos estão aqui dizendo. Eu vim. E Deus mudou a minha vida. Eu vim. E eu fui curado. Eu vim. E eu fui transformado. Se você crer. A Bíblia diz. Tudo é possível ao que crer. Presta atenção. Assim diz o Senhor. Ele disse. Eu não acredito. Ele disse. Você não vai ver. Mas não vai comer. Aí o texto para. E aparece quatro leprosos. Cadê o meu artista global, Anselmo? Anselmo, faz favor, filho. Vem cá, Leôncio. Você vem também. Não vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem também. Vem, Jean. Você também. Vem para cá. Eu vou pôr vocês na boa. O primeiro é leproso. Mas você vai ver que a história vai mudar. Vem para cá. Apoia aqui. Aí. Fica aqui. Não. Fica quatro aqui. Andando para cá. Os quatro leprosos estão aqui. Presta atenção. Quatro leprosos. Olha ali. Eles estão muito bonitos para leprosos. Não está, gente? E a Bíblia vai dizer que eles estão em estado terminal. Faz carinha de macambuso. Vai lá, global. Ensina para eles como é que faz. Ah, carinha de triste, abatido. Eles estão sem força. Olha lá. Eles estão sem força. Eles não acreditam mais que alguma coisa pode acontecer. Eles não acreditam que a história pode mudar. Presta atenção. Eles estão dizendo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Se a gente ficar aqui. Vai valer um aplauso. Estão fazendo bonito, hein? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se a gente ficar parado aqui. A gente vai morrer. Porque se a gente for para a cidade. A gente morre de fome. Se a gente correr lá para a Síria. Pode ser. Que a gente também morra. Mas uma coisa eu sei. Ficar parado não é opção. Ficar parado não é opção. Dá uma sacudida nesse irmão e fala. Ficar parado não é opção. Agora sacode ele e fala assim. Está na hora de reagir. Isso. Fala para três. Reage. É hora de movimentar. No movimento Deus vai fazer. Baterista. Cadê o meu Davi? Chama na bateria. Presta atenção. Os leprosos estão aqui. Estão dizendo assim. Meu Deus. Pastor Fernando. Nós vamos começar. Vamos lá. Vamos caminhar. Vamos para a Síria. Faz devagarzinho. Presta atenção. Pera. Pera Davi. Pera Davi. Ó. Quando eles for caminhando. Vocês vão bater no pé assim. Para me ajudar. Tá bom? Para. Para. Presta atenção nisso aqui. Eles têm força para caminhar. O estado deles permite eles fazerem isso. Aqui eu aprendo uma coisa. Não é o meu estado. Não é o meu estado. Que eu estou. Se eu estou triste. Se eu não estou. Se eu estou em pecado ou não. Se eu estou angustiado ou não. Se eu estou com problema dentro de casa e não. Não é o meu estado que determina. O que Deus vai fazer. É a minha disposição em movimentar. Em reagir. Que vai fazer o que Deus quer realizar. Vira para lá que vocês já estão chegando aqui. Vira para lá. Vão falar que a Síria está lá. Amém? Bate o pé, gente. Vai, Davi. Ei. Peraí. Me responde aqui. Esses leprosos. Têm poder para fazer esse barulho? Esses leprosos têm poder para fazer esse barulho? Mas a Bíblia diz. Que quando eles começaram a andar. Um ruído aconteceu lá no exército da Síria. Era como se fosse um exército de cavalos e cavaleiros vindo. E para eles. Eles disseram assim. Eles alugaram reis. E contrataram mais exército para lutar contra a gente. Os leprosos estão só se movimentando. Só estão saindo da linha do risco. E estão dizendo. Vamos avançar. Vamos acreditar que ele pode fazer. Não pela minha condição. Não pelo meu braço. Não pela minha força. Mas porque ele é poderoso para realizar. O que eu não posso fazer. Aplauda o nome do Senhor para os meus leprosos. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Olha para mim. Saia da linha do risco. Dá uma sacudida nesse irmão. Eu falo. Saia da linha do risco. Sair da linha do risco. É fazer o que muita gente não quer fazer. Sair da linha do risco. É ter coragem que gente não tem. Sair da linha do risco. É um monte de gente dizer para você. Você está doido. Passar um final de semana inteiro na igreja. E voltar domingo. É sair da linha do risco. Sair da linha do risco. É pegar o cutela e levantar ele. Mas escutar Deus dizer. O cordeiro Deus já proveu. Sair da linha do risco. É andar três dias sobre a terra. Sai da terra. Sai da parentela. E vai para onde eu te mostrar. E sair andando sem saber o que vai acontecer. Mas acreditando que no movimento é ensair. Deus vai fazer. Sair da linha do risco. É fazer como Ana. Estéreo. Cair para dentro do altar. Oferecer um voto que Deus nem prometeu ela. Que Deus não falou nada com ela. Mas ela dizer. Eu te dou um filho. Sair da linha do risco. É acreditar que o impossível pode acontecer. É não olhar para a força que você tem. É não olhar para a perfeição que você tem. É não olhar. E nem imaginar que é a sua condição que vai realizar alguma coisa. É dizer. Parado eu não posso ficar. Eu vou dar o primeiro passo. Acreditando que no meu movimento. Deus vai fazer infinitamente mais. Ah impactados. Vocês começaram a movimentar sexta-feira. E Deus começou a operar. E Deus começou a realizar. Igreja metodista. Você deu o passo quando saiu de casa hoje. Mas eu estou vendo um barulho de exército. É Deus dizendo. Eu estou entrando na sua casa. Eu estou entrando na sua semana. Eu estou entrando nas suas emoções. Eu vou operar. Eles estão indo. E eles nem imaginam o que está acontecendo. Tem gente de pastora Rosângela. Que veio aqui para a casa do Senhor hoje. Mas nem imagina o que está acontecendo. Nas ondas celestiais. Nas regiões celestiais. Enquanto você está aqui. Tem um barulho de cadeias sendo quebradas. Oh. Espada de anjos. Estão despedaçando correntes. Situações impossíveis. Ele está entrando. Ele está dizendo. Tudo é possível ao que crer. Ele está visitando o coração que você não tem acesso. Ele está visitando empresa. Local de trabalho nessa hora. Ele está dizendo. Eu faço o que você não consegue fazer. Eu tenho barulho que você não consegue fazer. Eu operando. Eu operando. A minha mão se movimentando. Tudo é possível. Olha só. Coisa linda. Presta atenção. Olha para mim. Olha aqui. Eles acabaram de chegar no arraial. O arraial está vazio. Eles estão conseguindo. Sem entender. O que está acontecendo? Eles ainda estão apreensivos. Entraram numa tenda. Comeram. Pegaram a prata. O ouro. O vestido. Entraram na outra. E começaram a realidade cair dentro deles. Agora eles estavam dizendo. Não é sorte. É Deus. Tem gente. Essa semana. Que vão ter que te beliscar. Porque você vai estar achando que está sonhando. Mas não é sonho. É realidade. O que Deus vai fazer. Vai surpreender a sua vida. Eu estou profetizando. Você pode levantar a mão. O que Deus vai fazer essa semana. Vai te surpreender. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Não penetrou em coração ainda. Vai inaugurar. Milagres inéditos. Presta atenção. Olha aqui. Quatro coisas acontecem. E eu termino agora. Primeira coisa. O cerco foi quebrado. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que todo o cerco do inimigo na sua história. Já está sendo quebrado. Que toda a retaliação do inferno. Já está sendo quebrada. Que toda a resistência de Satanás contra você. Está sendo quebrada agora. O que ele articulou. O que ele disse para você. O que o inimigo disse para você. Não vai. Não vai conseguir. Não tem jeito. Está sendo decepado. Essa sentença. Esse juízo está sendo quebrado. É Deus dizendo. O cerco está livre. Você vai ser feliz. Você vai ser vencedor. Você vai ser servo. Você vai ser serva. Você vai ser filho. E filha. O cerco está quebrado. A primeira coisa. Segunda coisa. Eles encontram. Comida. Um banquete estava nas tendas. E Deus falou bem claro comigo. Leleco. Diz para o meu povo. Que vai ter banquete. O banquete dele. A comida é pura. Vai de cura. A ressurreição. Pega a sua parte aqui hoje. Tem banquete para você. Se você quer cura. Tem. Se você quer alegria. Tem. Se você quer paz. Tem. Se você quer transformação. Tem. Se você quer salvação para a família. Tem. Mudança de vida. Tem. Avivamento tem. Batismo com o Espírito Santo tem. Cura interior tem. Eu não sei o que você precisa. Mas no banquete. Tem. Terceira coisa. Eles encontraram prata. Ouro. E vestido. Deus falou comigo. Fala com o meu povo. Que a honra. Chegou. É Deus dizendo. Aonde você foi humilhado. Prepara que vem dupla honra sobre a sua vida. Aonde você se sentiu envergonhado. É nesse lugar que Deus vai levantar as suas mãos. É lá que Deus vai exaltar o nome dele. Através da sua vida. Vem honra e manifestação de Deus. Na sua história. Recebe prata, ouro e vestido. É Deus dizendo. Eu vou honrar os meus filhos. Prepara que a honra de Deus recaia sobre a sua vida. Deus vai te colocar em outro patamar. Dá um tapinha nas costas desse irmão e fala assim. Deus vai te pôr em outro patamar. Outro nível. Fala assim. Você está em outro nível. Quando eu falo em outro nível. Pastor Rosane. Eu lembro de Senaquerib. Senaquerib assim. Dizendo assim. Ô Neemias. Desce daí. Deixa eu falar com você. Tem muito montouro aqui. Você não vai conseguir fazer essa obra. Eu surrei. Aqui é crossfit. Tá achando que o gordinho é bobo, né? Presta atenção. Senaquerib tá lá, ó. Senaquerib tá lá. É pá 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 pá. Anemias em cima do muro, ó. Eu tô em outro nível. Eu tô fazendo uma grande obra e não posso parar. Recebe a honra de Deus. Os seus inimigos vão olhar de baixo pra cima. E você vai olhar. Eu não tenho tempo pra discutir com o inimigo. O meu foco é outro. Eu tô fazendo uma grande obra. Quarto. E termino. A Bíblia vai dizer Que ele pegou O cerco acabou O banquete apareceu A honra chegou Aí eles encontraram com um cavalo E jumento amarrado Aí Deus falou comigo A força E a velocidade Vai voltar pro meu povo Igreja metodista Igreja metodista Ano de 2024 Deus vai dar força E Deus vai dar velocidade Nós vamos avançar Nós vamos partir pra cima Nós vamos crescer Nós vamos bater a outra laje Nós vamos pular pro outro templo Porque Deus tá acelerando O processo E tá dando força Pra aguentar a pressão Tem projeto seu Que tava programado Pra um ano Deus tá aumentando A velocidade Prepara que os dias Estão sendo abreviados Tem coisa que você Já não tava aguentando A força de Deus Tá caindo sobre você Recebe força agora Recebe força Recebe força É Deus renovando É Deus estruturando É Deus te colocando De pé Ó Já tava bom Não tava? Pra quatro leprosos Por que Deus Não levou os reis Mas levou os leprosos Porque Deus gosta De levantar os improváveis É Deus se movimentando No meio dessa igreja E diz É você que eu vou começar A grande obra É com você Que eu vou começar A realizar coisas Extraordinárias E aqui Os leprosos me ensinam Algo extraordinário Eles comem Eles bebem Eles pegam os vestidos Mas ele olha Um pro outro E diz assim Vamos voltar lá Pro arraial Porque tem gente Que precisa Dessa boa nova Pastor Fernando Tem gente morrendo Lá fora E precisa Da mensagem Que vai sair Dos seus lábios Tem uma boa nova Que nós vamos contar Em cada canto Dessa cidade Pastora Rosângela Nós queremos Declarar Em cada canto Dessa cidade Em cada ruela Dessa cidade Em cada Lugares Obscuros Escuros Em cada Escombros Também nos palácios Também nas casas Que ninguém tem acesso A boa nova Vai entrar E a boa nova É Jesus está operando Uma grande obra Tem algo grande Acontecendo Naquele lugar Deus está restaurando Família Grilhões estão sendo Decepados Pessoas estão sendo Transformadas Vícios estão caindo A salvação Está sendo plena Deus está mudando A vida de gente Eu vou dizer O que Deus fez Na minha casa Você vai dizer O que Deus fez Na sua Eu vou contar O que Ele está Operando na minha vida E você vai dizer O que Ele está Fazendo na sua Fica de pé Tem uma boa nova Sendo anunciada E a nova é O inimigo Bateu em retirada O inimigo Correu E Deus Nos surpreendeu Com um grande Banquete A fome A palavra Foi cumprida O que Deus Falou Ele cumpriu A palavra do profeta Foi Amanhã mesmo Você vai ver Comida Sobre esse Arraial Levanta A sua mão Eu quero Declarar Sobre a sua vida A palavra Que Deus Liberou Sobre esse altar A palavra Que foi dita Sobre a sua vida Vai Vai se cumprir Uma boa nova Vai se espalhar Você vai começar A contar Os seus testemunhos Você vai começar A contar O que Deus Está fazendo Prepara Para anunciar Porque grandes Coisas O Senhor Tem feito Por nós Por isso Estamos Alegres Mas eu quero Terminar Esse culto Convidando Você Que está Aqui hoje E que Precisa Dessa intervenção De Deus Para isso Tudo acontecer Pastor Fernando Uma coisa Teve que ser feita Um movimento O leproso Começou a andar Começou a caminhar E os milagres Começaram a ser realizados O estrondo Do céu Começou a fazer Nós metodistas Acreditamos Que o altar É a resposta Que a gente Precisa dar Para Deus Quando você Sair do seu lugar E vir para cá É você Dizendo Pode começar A movimentar Porque eu estou Aberto Para o Senhor Fazer na minha vida Também Então eu quero Te convidar Nessa noite Sai do seu lugar Precisa De um milagre Precisa De uma resposta Precisa De uma intervenção De Deus Precisa De um agir Do céu Movimente 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 E Deus Vai fazer Música 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 Música